E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Max PN3 aqui no Xbox Series S, beleza? Ele tá em promoção nesse momento, tá custando acho que 45 reais, tá com desconto de 50%. Eu ia comprar o primeiro e o segundo também, acabei comprando outras coisas além desse, ao invés do Max PN1 2, talvez eu compre ou espero uma próxima promoção dos Max PN1s. O que eu mais gosto é o terceiro, apesar de o primeiro ser ótimo. Ele obviamente não tá otimizado para a nova geração e também não recebeu nenhum FPS Boost, infelizmente. Ele tá instalado aqui no meu SSD para ter um load um pouco mais rápido e aí vamos conferir como que tá o jogo, beleza? Eu já dei uma jogadinha coisa rápida assim, só para ver a resolução, o desempenho e no caso ele não tá a 60 FPS e eu acredito que a resolução deva ter aumentado para 1080, porque era 720, né? No Xbox 360, né? Não parece tá em 4K ou em quad HD, certo? No caso também vocês estão percebendo que tá um pouco diferente aqui, né? A minha câmera e tal, a posição das coisas, eu voltei a usar a TV 4K, tá? Então eu tô gravando esse gameplay numa resolução de quad HD a 60 FPS. Quer dizer que o jogo está rodando em quad HD? Não, mas a gravação está nessa resolução e a TV está em 4K, né? O Xbox está em 4K. Beleza? Esse lugar é muito bom, é realmente confortável. Não dá para pular ainda. Eu só vou ficar assustado É hora de se mover Vem com o meu trabalho Quando eu joguei esse jogo Foi quando eu estava com os anos 60 Eu acho que foi lá para 2012 Eu acho Se não me engano E assim Era uma época que Ainda estava começando a ter jogos dublados E era muito novo Essa coisa assim de A gente ter jogos Como eu posso dizer Jogos que passam no Brasil Jogos que tenham personagens brasileiros E tal Hoje em dia já ficou algo mais comum A gente tem aí por exemplo Overwatch e outras franquias Tipuleiras que Apostam nessa ideia de colocar coisas brasileiras Então você tem o Screech 3 Que tem uma fase Que você passa em cima de uma Briga de UFC Não sei se é do Rio Ou em São Paulo também Então foi uma novidade muito foda E cara Quando a gente joga na favela Parece muito o Brasil É incrível como eles realmente Adaptaram bem O Brasil no jogo Na oposição da fase Na construção da fase É claro que a favela é meio Favela do Rio Favela com São Paulo É uma mistureba Não dá pra dizer que é uma favela totalmente Paulista Mas tem uma mistureba ali Que eu não achei ruim Nem nada Estou emocionado Eu achei que foi uma boa adaptação visual Assim né Do uso do Brasil Uma pena que acaba Muita coisa do Brasil Acaba sendo o que? Ou É uma fase na selva Né Ou é Uma fase no Rio de Janeiro Entendeu? Então eu gostei muito Quando foi São Paulo Né Tipo porra Beleza São Paulo São Paulo Eu acho uma cidade Muito mais interessante Do que Rio de Janeiro Pra adaptar o Brasil Entendeu? Porque São Paulo É uma cidade gigantesca Né Com vários bairros É Pra A gente poder Adaptar Nenhum jogo Né Tem as fechações Tem as construções Os prédios gigantes Entendeu? Então Pô A Avenida Paulista Imagina um jogo Que se passe na Avenida Paulista Que tem algum trecho Na Avenida Paulista Isso é muito foda Entendeu? Tem muitos lugares legais Em São Paulo Pra poder adaptar Não só no Rio Porque no Rio Acaba sendo aquela coisa Clichê Ah É Tipo Desenvolvendor Favela Acabou É isso Entendeu? Vamos passar Ainda não Bom Então enquanto Tá carregando aqui Eu vou Enrolando Né Mas esse daqui Mas enfim Como eu tava falando Aí tem essa Essa parte aí Né De os caras adaptarem O Brasil E acaba muito Sendo o Rio de Janeiro Não quando eu gosto do Rio Nunca fui pra lá E tal E também tô lá na conta Carioca E o Rio de Janeiro Em si Né Mas acaba sendo muito clichê Né Sempre ser o Rio de Janeiro Toda hora é Rio de Janeiro Entendeu? É Então é legal Assim pô Adapta São Paulo Adapta Sei lá O Nordeste Adapta É Sabe Outros locais Assim Sabe Outras regiões Do Brasil Né Tem muita coisa Assim pra Que dá pra Adaptar Que ficaria muito legal Bom Agora já tá aí Pro menu do jogo O jogo Né É Tipo Não adiantou nada Colocar no SSD Né Não dá nem Pular cutscene Mas enfim Falando do jogo Em si Né Pra quem nunca jogou Max Payne Né E sei lá Por alguma razão Pulou direto pro 3 Né Eu recomendo demais Jogar pro 1 Primeiro ou segundo Né São jogos muito legais Eu achei Eu achei E também achei interessante Essa coisa assim De Pô Deu muita merda Pro Max Payne Lá no Lá nos Estados Unidos Ah Deu pra pular aqui Vamos pro tiroteio Então Deu muita merda Pro Max Payne Lá nos Estados Unidos E tal E aí Porra Vou pro Brasil Aqui E Sei lá Só sei matar mesmo Virar segurança De gente rica E é isso aí Né E aí Dá essa merda Aqui no jogo Né O cara Onde vai Tem treta Né A jogabilidade Desse jogo É muito Boa Né Eu adoro A reação Dos tiros Né Caralho A reação Dos tiros É boa Pra caramba Também Vou tirar Duas pistolas Aqui Aqui Tinha uma arma dourada Ah não A arma dourada Não tá pra cá Deu o lance De pegar Amas douradas Pra gente Ter Acho que Munição infinita Se não me engano A arma Aqui ó E achar Amas douradas No cenário Vamos lembrar Os comandos Aqui Muda de arma Ela estava Outra Uma das balcões E eu esperava Não estaria Deu 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 Um Jéssica Aqui Eu preciso Um Translator Para saber O que Aqueles E Trash Magazines E Pertinho Trash People Eu esperava Que eu pudesse Deu 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 e é da hora a cabecinha é tranquila tranquila eu tenho as coisas assim por tranquila tranquila é meu é uma tradução uma adaptação estranha não é falar tipo não ficar fica calma aí fica ou fica tranquila né e ao mesmo tempo é engraçado que parece é como se fosse fato os americanos que não sabem muito o português usar alguma palavra assim algumas coisas para só para um tipo cara não sabe exatamente usar todas as palavras em português né da forma correta né então ao mesmo tempo que é engraçado né algumas falas né em português né aqui no jogo faz sentido porque nós estamos jogando com um estamos jogando com um americano está no brasil né ele não manja tanto assim de português pelo que eu lembro do jogo né eu acho que tá em 1080 não parece estar em 720p acaba tendo bastante ser rilhado aqui não tá tanto uma coisa que eu acho muito da hora do jogo nesse jogo aqui esse daqui ó a gente tá usando uma pistola a gente carrega 12 uma mão e a pistola na outra a gente usa duas pistolas a gente larga a 12 entendeu eu acho eu acho interessante porque é um detalhe assim que em jogos de tiro acaba sendo meio que é tipo assim é legal por isso que eu peguei a 12 para mostrar as balas vindo dá para continuar tirando ainda então é um detalhe assim que jogos é de tiros da pessoa é difícil de adaptar né difícil de de mostrar assim como o cara tá usando pegar esse tipo como o cara tá usando e quantas barras que tem 30 como o cara tá usando duas pistolas um rifle uma 12 carregando nas costas e não tem nenhuma mochila então simplesmente aparece né a as armas é o personagem toca e isso aí bem que é alguns jogos adaptaram isso bem foi o Gears of War e o Uncharted 34 né no Gears é todas as armas que a gente carrega a gente vê o personagem carregando né então tipo o Marcos lá tá usando a 12 e a metralhadora fica nas costas dele e eita porra tomei uma porradona não lembrava disso não por que é cuzão? então e o Uncharted né o Uncharted ele tinha o lance de o Drake ele usava um é uma alça né usava uma alça ali para para segurar a arma né e e eu achei muito legal essa ideia né como que é para a vida mesmo é o para cima beleza então eu achei muito legal né o lance de usar uma alça ele carrega ali a arma né mostra que de fato ele tá com a arma todo momento né mas eu 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 a eu eu prefiro mais a ideia ele segurar com a mão a arma né do que colocar uma alça entendeu porque não é toda arma que a pessoa quer usar uma alça great thing about being famous as well as rich the bad guys know the kidnap another parking lot rattling with gun fire was it too late o Eu acho legal quando brilha, né? A gente mata o inimigo e brilha. Isso é o lance do feedback visual que muito jogo, às vezes, acaba não tendo. O pelinho da minha barba está na boca, está enreitando. Isso é muito importante em um jogo, tanto o feedback visual quanto o feedback sonoro, para dar uma sensação boa de recompensa. Tipo, sabe quando você atira na cabeça do inimigo lá no Destiny? Faz tipo um barulhinho, faz tipo, sabe? Maneiro isso. Morra, cara. Então, em certos jogos, tem que ter esse tipo de coisa, né? Tem jogos que, por exemplo, eles tremem a tela, né? Quando é uma porrada com mais impacto. Eu não vou não, hein? Eita, o pescoço. Eita, o pescoço. O que vocês estão fazendo? A justiça é local? O que porra você acha que é? Aí, ó. Você que foi lançando essa merda? O que você acha que tem o direito de matar as pessoas a sangue frio, Becker? Cala a boca, cuzão. Continua dando multas. Não ponha o nariz onde não é chamado. Vamos! Aí, meio que tem duas polícia ali, né? Polícia militar e a polícia civil, né? Não sei. Eu não sei. Você fez muito, Max. Você diz assim. Não parece muito bom. Ei, o que poderia ser melhor, né? Os bons bons são reuniados e os Comandos Sombra estão mortos. Eu acho. Então, quem é esse cara? Eu não sei. Algum tipo de copo. Um diferente branco da polícia. Não o UFRE, mas os copos normais. Eu não sei sobre isso. Política. Em todos os lugares, política. Caralho, Max. Você parece meio batido. Vamos levar esse lado de casa e depois eu vou levar você também. Vamos lá. Esses caras aqui de um coletinho aqui, né? Meio cinza. Parece mais um polícia de São Paulo, né? Os outros estão meio... Como se fosse, sei lá, um bop da vida, né? Back home, it was time for some R&R. The only way I knew how. Tá. Aí, acho que eu solto... Realmente, soltei o cabelo da boca. Tá... Cara, tá foda. Mal, Max, hein? Pai, eu acho que eu estava pronto para a cama. Tô tentando pular cut se eu não consigo. E aí, você sabe o que é engraçado? É... Sobre os filhos. Sobre o SSD, né? Nem todo jogo vai, de fato, usufruir muito bem dele, entendeu? Porque... Já era para ter carregado faz tempo essa cancinha aqui, né? Mas enfim, uma coisa que eu queria falar sobre esse jogo e também a Rockstar é o seguinte, né? É... 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 Uma coisa que você... A gente conversa sobre... Na lives, né? A gente conversa sobre... Rockstar, Red Dead. É uma coisa que eu comento sempre. Eu gostaria de ver isso daqui. Jogos... Jogos... Jogos diferentes da Rockstar, entendeu? Porque a Rockstar sempre é lembrada de um GTA e Red Dead, entendeu? A pessoa tá maluca aí pro GTA 6. E eu fico pensando... Caramba, GTA 6? Chega! Sabe? Faz uma outra coisa. Eu quero, tipo, coisa nova. Eu quero... Uma franquia nova. Sabe? Não que não precise ter um GTA 6. Pode ter um GTA 6. Pode lançar um GTA 6. Pelo menos pra mim não tem nenhum problema. Mas eu queria ver algo além de GTA 6. Porque fica muito nessa, assim, de... Ah, vamos lançar GTA 6. Aí depois lança um remake do Red Dead 1. E a gente fica basicamente duas décadas jogando os mesmos jogos da Rockstar, entendeu? Eu fico, caramba, só tem isso. Porque, pô, a Rockstar fez esse jogo aqui, o Max Payne 3, e é um jogo foda, sabe? É um jogo muito bom de tiro e tiro e tiro da pessoa, sabe? De ação, a história foda, né? Como eu comentei, tem ali a alma da Rockstar, tem a personalidade dela nesse jogo. Aí ao mesmo tempo que você percebe que é um jogo da série Max Payne, né? Eles não, digamos, desvirtuaram tanto o jogo e pareceu, sei lá, um GTA em terceira pessoa. Não, GTA em terceira pessoa de tiro. É ainda Max Payne, mas com aquela pegada, com aquele detalhe, aquelas coisinhas assim que a Rockstar costuma dar nos... colocar nos seus jogos, né? Ainda não dá pra pular cutscene. Eu não tô ligando pra mostrar as cutscenes, né? Pra mim é mais o gameplay. Mas, enfim... Como eu tava falando, eu queria ver mais disso. Pô, por que a Rockstar não faz uma nova IP, entendeu? Ou ressuscita uma IP antiga e faz um jogo novo, entendeu? Pra sair dessa coisa assim de Red Dead, GTA, Red Dead, GTA, Red Dead, GTA, entendeu? Porque ela sabe fazer jogo muito bom, entendeu? Você não sabe Anastasia? Oh, eu sei, Anastasia... Eu sei, Anastasia... Eita, como é só uma turma aqui. Cadê? 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 Ali. Ah! 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 Isso não foi uma surpresa. É difícil manter o seu olho na bola, através do baixo de um lixo. Eu só queria que você tenha um remover de Tiamana em tempo. O cara fazendo o som era o boss. Ele estava enviando eles para me tirar do outro lado. E certamente, alguns segundos depois, eu tinha alguma companhia no chão de dança. Sim. Tem que ter outro caminho para fora do V.I.P. Lounge. Ricos fãs amam um descanso privado. É isso. Ficar com um revólver e uma pistola. Hum, tem uma Uzi. Eu acho que vou ficar com a Uzi. Isso. Ah, é um... Pode ter uma arma aqui. Tem um penkiller aqui para pegar. O poço do bêbado foi Claudio. Eu descobri depois que ele era um jogador de jogador muito grande para os Galatians. Algumas quase super-star, apenas de volta da Europa. A usualidade do jogo. O que eu tinha chegado agora foi o estado de futebol. Eu lembro que havia um pátio no fundo. Mas a única coisa que eu tinha conseguido encolher nesse lugar era a área de amigura. Vamo lá. 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 Notíciasентов. Vamo lá. Vamo lá lá. Quero fazer um pitinho só. ComeAttirar aqui. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. As primeiras tra置as e terem que o piloto do alto astro. E aí? Jesus. Max! Ei! Eu estou no caminho. Não, não, não. Estou no chopper, precisamos sair daqui. Eu vou encontrar as garotas. Cara, o que... Eu não fui para o lado? Vejo, vejo, vamo. Eu não posso ficar aqui. Eu preciso que te ligue a porta por trás. Eu preciso que todos todos estes daqui. Que a puta! Puta! Olha a puta... Ah, eu morri. Quero fazer uma maior chacina aqui Péssimo com munição esse cara é muito bom né o jogo proibido o acesso de pessoas não autorizadas ó deixaram em português bonitinho aqui né isso é algum lugar, né? eles me disseram que era um pouco fresco, mas eu não esperava que as coisas fossem muito assim não? não, veja, eu vi coisas, eu fui um policiais por 25 anos eu vi homens roubados por combina, eu vi homens que apenas amam suas filhas, mas uma batalha em um disco você era um policiais? sim, apenas retirado, oh, o que uma vida foi e me deu o dinheiro para criar uma família eu tenho uma garota na escola em Wisconsin, e um garoto que está jogando futebol para o estado de Minnesota você quer ver sua foto? não, não, tudo bem, parece legal escuta, você fica aqui, não seja um herói não, eu não, eu estou retirado feliz e feliz ex-cop, dê-me um descanso legal isso aqui o Max Fader era policial, né? e ele se fudeu todo, né? devia ter um sonho americano e tudo mais, né? e tomou no cu, né? tudo bem irôlico pra ele eu preciso adicionar meus dois centos na verdade, tem sem munição a arma sem as mãos não, não tinha nem a escolha eu não tinha escolha, mas para aí não não eu não tinha escolha por sempre após Eles ainda estão vivos, pelo menos. Essa equipe está começando a parecer muito como amigos de os Gait Crashers na semana passada. Esses caras tiveram problemas reales com os Broncos. Eles voltaram para terminar o trabalho. Eu pensei que era hora de começar a fazer o meu. Mas, enfim, né? Pô, eu acho que... Deve mostrar bem como está rodando aqui o Max Payne no Series S, né? E eu acredito que no 1 vai ser a mesma coisa o desempenho dele. Não vai mudar nada. Não sei se vai estar com uma maior resolução. Eu acho que está em 1080 aqui. Não está em Quad HD, tá? Não está em 60, né? Deve estar em 1080, porque... Tem serrilhado, mas não tem tanto serrilhado. Então, a imagem está bem... Bem ok, bem bonito no geral. É um jogo bem bonito na real. Mesmo sendo a versão de 360... É... Está tranquilo de jogar. Entendeu? Pô, para quem nunca jogou... Assim... Dá para jogar o Max Payne sem ter jogado os primeiros? Dá. Dá, tranquilo. Porque esse... O Max, ele está em uma nova cidade. Ele explica no começo do jogo que ele se mudou para ter novos ares. Enfim... Então, é uma nova... Uma nova história em um novo local. Entendeu? Então, é tranquilo em relação a isso, né? Não tem problema em você pegar pelo Max Payne 3. Porque tanto o Max Payne 1 e o Max Payne 2 está em inglês, né? E... Tem um gameplay bom de tiro, mas ainda com uma pegada um pouco de jogo de PC. Então, eu não sei se a pessoa vai se adaptar bem nos controles. Esse aqui já tem uma jogabilidade melhorada, né? Para comprar controle. Está em português, né? Tanto português legendado como... Obviamente dublado em certas situações, né? Se você passar no Brasil. Então, eu acho que é um jogo assim... Pô, se você nunca jogou a franquia Max Payne... E gosta de um bom tiro de... Bom... Jogo de tiro de terceira pessoa, né? É... Porra... 45 reais. Acho que está 45 e 47. Vale super a pena. É uma campanha que tem uma duração boa. Acho que umas 10, 12 horas. E... Porra... É um jogaço. Muito bom mesmo. Tiroteio dele. A história. Muito foda. E aí, se você curtir. Te vai amagrando sobrando. Os outros estão custando 50 reais. Vale 50 reais o Max Payne 1 ou o Max Payne 2? Eu acho que vale. Entendeu? São jogos também muito bons. É... Eu acho que... São... Jogos incríveis assim... De jogo de terceira pessoa. Mas talvez... Ih, caralho. Morreu aqui. Talvez a jogabilidade do 1 e do 2... Possa estar um pouco datada... Para hoje em dia. Então, você vai ter que se adaptar um pouquinho. Mas... Eu acho que... Oh, caralho. Tá difícil aqui. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que ainda vale. Eu acho que dá para jogar ainda. Vai... Você vai se acostumar. Vai ser tranquilo. Entendeu? Então, beleza. É... Então, é isso, né? Vou mostrar bem como aqui é o jogo. Recomendo demais. Né? Jogarem. Assim que possível, né? Se possível. Combrar. Agora na promoção. Vou dar um preço ok. E antes de encerrar aqui o vídeo, é claro. Gostaria de agradecer aos membros do canal. São aqui o Gilson Rodrigues, Infogame66, Jefferson, Afonso, Anarcomen, Elivelto Muniz, Pedroso117 e Matheus Meirinhos. Então, muito obrigado aí pela força de vocês, pela ajuda ao canal. Claro, lembrando, agradecer aos outros membros e inscritos. E se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos. E se inscreva aqui no canal, se você quiser. Sou o Guilherme Garcia. Até o próximo vídeo. Tchau.